Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan e telespectadores da TV Jovem Pan News. Hoje, no último dia de novembro, a volatilidade esperada nos mercados é alta, já que é fim de mês e tem o ajuste das carteiras, é algo natural. Mas além disso, o mundo amanheceu preocupado com a nova variante do Covid-19, a Ômicron. Um dia depois da Moderna ter dito que ia conseguir fazer uma vacina até o fim do ano que vem, o seu CEO tá na capa do Financial Times, dizendo que as atuais vacinas vão ter dificuldades em combater a nova variante do Covid-19 e dois, vai demorar meses até que eles consigam fazer uma vacina em larga escala. E mesmo depois de ontem, o presidente americano Joe Biden ter dito que não há motivo pra pânico, nem novos confinamentos com essa nova variante, o otimismo cauteloso que a gente viu nas bolsas ontem deu lugar ao pessimismo, já que a proibição de viagens internacionais já é realidade em vários países por conta dessa nova variante e também essa nova variante pode aumentar as pressões inflacionárias mundo afora, já se caso agrave ainda mais a interrupção na cadeia de abastecimento global. Falando em inflação, pra piorar, acabou de sair a inflação na zona do euro e bateu o recorde em novembro. É triste, vem pras bolsas. Lá nos Estados Unidos o Dow Jones tá caindo 1,37%, 1,40%, queda firme. O S&P caiu 1,10%, a queda também não é fraca e a Nasdaq cai um pouco menos, tá caindo 0,5%. Agora, lá na Europa, na média, as bolsas tão caindo 1,5%, como a gente vê nessa imagem da blumba. Bom, devido às preocupações com a nova variante e também, né, os impactos nas viagens, os impactos nas viagens e na demanda por combustível, o petróleo tá caindo. O Brent, que é referência pra Petrobras, tá 71 dólares e 30 centavos com 3% de queda agora. Agrava a situação do petróleo, os Estados Unidos terem confirmado, como a gente vê na blumba, que vão realmente liberar aqueles 50 milhões de barris de petróleo pra ajudar a derrubar o preço, pra ajudar a derrubar o preço da energia, pra derrubar o preço do combustível, pra derrubar a inflação. O DXY, o índice do dólar lá nos Estados Unidos, tá caindo, veja você, cai 0,60% com os investidores buscando proteção no iene e no euro. O Bitcoin também tá caindo, o Bitcoin tá caindo 2% agora, tá cotado a 56 mil e novecentos dólares. O minério de ferro é a única boa notícia do dia, subiu um pouquinho essa madrugada lá em Daliã, subiu 2,5%. Pelo menos uma boa notícia. Hoje é formação de petax aqui no Brasil, é definição da petax no último dia do mês e isso pode trazer uma volatilidade adicional pro real. E por aqui hoje o destaque fica, vai sair o Caged e a PNAD contínua, são os dados do emprego e do desemprego. Eu sou Pabllo, bons negócios. Força hoje tourinho, força. Força. Minuto touro de ouro com Pabllo Spayer.